A Rádio Transcendental passa agora a apresentar Programa, Momento Luz Produção e apresentação, Priscila Dias, Terapeuta Holística e Alquimista Floral Apoio, Emporio, Grãos da Terra, Restaurante Saudável, Produtos Naturais e Espaço Terapêutico Telefone 11-3892-3197 Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Momento Luz da Rádio Transcendental e estamos no nosso 16º programa e eu sou a Priscila Dias, Terapeuta, Alquimista especializada em várias técnicas terapêuticas, terapias holísticas, complementares sempre focado na medicina integrativa, na medicina complementar, na saúde energética então estamos aqui todas as quartas-feiras, às 21h e também transmitimos depois no canal do YouTube o meu canal Priscila Dias, Terapeuta então o propósito do nosso programa é a gente falar sobre essa alquimia interior trazer temas que tragam insights, que tragam reflexões, que promovam uma autotransformação a gente trabalhando com esses temas, buscando nosso equilíbrio energético, espiritual, emocional então o propósito desse programa é sempre tocar a sua essência, de alguma forma trazer o conhecimento que eu venho estudando, que eu venho observando em consultório, nos atendimentos que eu atendo, as pessoas que eu atendo nas terapias, trazer reflexões, trazer esclarecimento sempre para a elevação da nossa consciência então eu costumo esclarecer que a terapia alquímica, quando a gente fala da alquimia floral é uma alquimia que busca o crescimento espiritual não tem nada a ver com religião, com misticismo é justamente uma ferramenta de autoconhecimento uma ferramenta de conhecimento psíquico, digamos assim a gente usa todas as ferramentas, os terapeutas alquímicos nessa linha de formação nós buscamos criar ferramentas para o autoconhecimento a gente usar essas ferramentas com responsabilidade com base nos princípios herméticos buscando sempre o bem-estar da pessoa usando ferramentas da natureza eu, por exemplo, utilizo os florais, minerais ferramentas da natureza que ressaltem as nossas potencialidades que fortaleçam tudo o que a gente tem de melhor dentro da gente então a terapia alquímica busca fazer esse autoconhecimento tento mergulhar nesse nosso interior através de ferramentas terapêuticas sempre do ponto de vista terapêutico, tá gente? então para o crescimento pessoal, para o fortalecimento para o desenvolvimento de questões que a pessoa está passando no momento desafios, bloqueios por exemplo, o mapa natal é uma dessas ferramentas que a gente usa para o autoconhecimento para tratar o mapa natal na visão alquímica então às vezes a pessoa tem um bloqueio nos relacionamentos tem um bloqueio de família e isso vai se repetindo ao longo dos anos padrões repetitivos de relacionamento de profissionais, por exemplo dificuldades profissionais a gente usa ferramentas para mudar essa vibração trazer um crescimento pessoal e um fortalecimento essa é a verdadeira alquimia que a gente trabalhar as nossas sombras trabalhar os nossos defeitos trabalhar a nossa reforma íntima fortalecer a nossa gestão emocional para a gente enfrentar os desafios do dia a dia que não são poucos, né gente? sempre, todos nós temos muitos desafios muitas, digamos assim muitas situações que vão desgastando o nosso campo energético ao longo do dia nosso campo emocional nosso campo mental e a gente precisa de uma reposição disso é o que eu sempre falo na terapia alquímica os florais alquímicos é um trabalho diferenciado diferente de outros sistemas é uma terapia bem completa que vai trabalhando com vários elementos para a gente buscar esse reequilíbrio natural tá bom? nosso biorritmo natural bom, quem quiser saber mais informações tem o meu blog que é prisciladites.blogspot.com tem o meu whatsapp direto que é o 011-979-69-9214 e tem meu e-mail também prisciladites.gmail.com tá bom? o nosso tema de hoje é traumas intrauterinos né? o que que é isso? a gente vai falar um pouquinho desses traumas que são memórias que a gente armazena no nosso inconsciente desde a gestação né? então já tem vários estudos que comprovam que a nossa memória ela já começa no útero materno então a gente já absorve sentimentos da mãe sejam eles positivos ou negativos e isso vai compondo a nossa personalidade compondo o nosso temperamento então a gente vai falar um pouquinho mais desses traumas intrauterinos e como a gente pode tratar como a gente pode identificar tá bom? mas antes disso vamos para o nosso momento floral que é o nosso momento do floral alquímico da semana então eu sempre trago um floral que eu trabalho em terapia para a gente fazer uma reflexão gente todo floral alquímico ele traz uma uma consciência né? o floral alquímico ele trabalha o nosso inconsciente trazendo questões do inconsciente para a gente tratar na consciência então ele sempre traz uma um impulso para a gente ser mais consciente no nosso momento presente né? esse é um dos propósitos então hoje a gente vai falar sobre o floral de babosa né? o floral alquímico da babosa ele tem o propósito de desligar a mente né? e para quê? para a gente viver o momento presente diminuindo o fluxo da energia mental contraindo e trazendo para o corpo físico então assim olha só ele pega toda a energia que a gente tem que está dispersa e aí traz para o nosso corpo físico para quê? para a gente fortalecer a aura na nossa aura humana combater a dispersão do plano mental né? então o excesso de informações que a gente vive né? a gente acaba trazendo bastante dispersão esse floral alquímico também acalma a mente preocupada com o futuro então quando a gente está sempre ansioso em relação ao futuro quando a gente está isso gera o quê? expectativa ansiedade vai somatizando sobrecarregando todo o nosso sistema também ele combate e elimina os sentimentos de castração ou seja quem tem um sentimento guardado lá no inconsciente um sentimento de castração relacionado à figura do pai então aí já é um floral de limpeza então ele proporciona essa limpeza para trazer o quê? mais segurança para a gente lidar com as nossas questões do dia a dia principalmente questões materiais tá gente? então se alguém está com alguma dificuldade em lidar com questões materiais ou se fixar no emprego ou conseguir administrar o seu salário ou conseguir administrar aquilo que você ganha se você está com dificuldade nas questões materiais isso tem a ver com a sua memória paterna ou serpente paterna a gente fala serpente do pai ou a sua representação masculina todos nós temos as duas representações dentro da gente da nossa personalidade a masculina e a feminina então quando a gente está com algum problema relacionado a essa representação masculina que é conquistar o emprego se fixar no emprego relacionado às conquistas materiais tem a ver com o nosso lado mais masculino quando é alguma coisa relacionada ao nosso sentimento ao nosso lado mais intuitivo tem a ver com o lado feminino que é a nossa serpente da mãe ou a memória materna que a gente traz dentro da gente o nosso DNA nós temos esses dois DNAs que se entrelaçam na nossa personalidade no nosso organismo físico mental emocional que são o pai e a mãe então os florais alquímicos também trabalham essas duas representações dentro da gente então gente todo floral alquímico que eu trabalho ele é um medicamento então é da medicina complementar é da medicina integrativa justamente agora foi reconhecido pelo SUS como uma terapia complementar junto com outras técnicas terapêuticas em outros países já é reconhecido algumas técnicas já são reconhecidas até pelos planos de saúde mas quem sabe ainda no Brasil quando que isso vai acontecer mas é uma medicina complementar então quando eu sempre falo as pessoas que eu atendo é um atendimento mensal não é um atendimento semanal como em outras terapias tradicionais e a gente vai fazer uma avaliação completa desse momento e vamos direcionar fórmulas alquímicas personalizadas para aquele momento de vida então o conhecimento da antiga alquimia que eu trago na terapia alquímica eu integro em todas as práticas terapêuticas que eu trabalho então o objetivo é o que? é alquimizar-se eu tenho até um grupo alquimize-se então é a gente alquimizar a nossa essência aflorar aquilo que a gente tem de melhor transformar o nosso chumbo ou o nosso lado sombra ou aquilo que a gente não que a gente sabe que tem que mudar mas não consegue né gente então a gente tem sempre aquele ponto nossa eu queria mudar isso nossa eu não queria agir mais assim nossa eu queria ter vontade de perseverar nessa meta aqui ou então eu queria ter mais disposição para fazer uma atividade física tudo isso mexe com o nosso sistema o nosso biorritmo natural e os florais alquímicos vão equilibrar esses temperamentos né para a gente conseguir colocar na prática né aquilo que a gente já sabe que tem que fazer mas não consegue então trabalhar os nossos defeitos trabalhar nossas qualidades ele vai trazendo insights né para a gente refletir questões do passado então é uma terapia como eu sempre digo apesar do encontro ser mensal a terapia é diária quando você toma o floral alquímico né então não existe uma fórmula padronizada gente isso aqui é um ponto muito importante que eu gosto de deixar claro cada fórmula é única né então cada vez que eu atendo a pessoa eu tenho clientes que eu atendo há dois anos mas cada fórmula é única para aquele momento de vida para aquelas questões que a pessoa está vivendo no momento então eu vejo o resultado os resultados que eu tenho observado sempre é nessa terapia individual e personalizada não existe fórmula padrão tá gente então não dá para ser algo padrão que vai funcionar para todo mundo do mesmo jeito até porque nós somos únicos né cada pessoa tem uma bagagem única tem um momento do nascimento tem um histórico de vida né então eu sempre falo né a gente coloca a gente se coloca à disposição para compreender esse ser a pessoa com toda a sua bagagem toda a sua riqueza de experiências para a gente contribuir naquele momento de alguma forma para o crescimento pessoal né para o crescimento profissional ou qualquer situação que a pessoa queira equilibrar no momento a gente direciona fórmulas e tratamentos específicos para isso tá ok bom então a gente vai falar hoje de traumas intrauterinos vamos começar o nosso tema e para a gente falar de traumas intrauterinos a gente tem que compreender o que gente vamos compreender um pouquinho a memória humana é importante a gente aprofundar no tema da memória humana para a gente esclarecer alguns conceitos do ponto de vista da alquimia né da arte alquímica o que muitos chamam né de aura humana nada mais é do que do que a memória do a nossa memória em forma de luz então a nossa aura é uma abordagem tá gente então a nossa aura é o que é a nossa memória em formato energético de luz né tem algumas alguns estudos né pessoas que conseguem perceber que o que que acontece tudo que a gente pensa tudo que a gente sente tudo que a gente ouve tudo que a gente fala cria uma vibração cria uma energia cria uma sinapse né cria uma sinapse no nosso sistema nervoso central essa sinapse gente é uma luz e essa luz vai pra algum lugar ela precisa ir pra algum lugar e é esse esse elo aí esse elo perdido ainda né digamos assim que a ciência ainda não conseguiu desvendar mas quem quem tá trabalhando no campo das terapias complementares da medicina integrativa sabe que essa energia vai compor a nossa aura né a nossa memória essa sinapse essa vibração ela vai pra algum ponto do nosso organismo então se é uma sinapse de algo positivo vai armazenar energia positiva memórias positivas ok se é uma sinapse negativa de um de uma tristeza de uma frustração ela também vai armazenar a memória negativa e quando a gente armazena essas memórias essas sinapses que acontecem 24 horas por dia gente a gente vai somatizando é aí que surgem as somatizações essa é a base da psicossomática tá da medicina psicossomática então assim quando muitos chamam a aura nada mais é do que a nossa memória em forma de luz se a gente procurar se informar com médicos psiquiatras professores profissionais da área da saúde neurologistas ainda não existe um consenso não existe uma resposta onde é a nossa memória então na alquimia a gente já parte do pressuposto na terapia alquímica que a nossa memória é esse campo energético esse campo vibracional que nos envolve que está à nossa volta e isso a gente está o tempo inteiro realizando trocas somatizações o que acontece quando a gente tem um excesso de memórias negativas ou experiências negativas o nosso campo a nossa memória adoece e aí quando a memória adoece essa aura adoece a gente adoece o nosso corpo físico também e aí é que aparece as somatizações então cada um cada memória cada sinapse que a gente cria ela tem uma uma vibração e ela tem uma vibração de acordo com o espectro do arco-íris de acordo com as cores e aí essa vibração ela vai se posicionando em determinadas partes do corpo então é uma energia muito sutil vai interagindo com o corpo físico desse campo mais etéreo para o campo mais denso vai sempre existir nessa troca então é importante a gente saber como funciona essa nossa memória então até o que a gente come tudo que a gente come bebe vive fala ouve lê escuta tudo absolutamente tudo vai compor a nossa aura então por isso que a gente escuta muito por aí olha filtre o que você está ouvindo filtre as pessoas que você está convivendo filtre o que você está comendo porque tudo isso vai gerar uma vibração que vai ser decodificada em sensações que vai gerar sinapses e aí vai ser armazenada em nossa aura né então a gente guarda todas as imagens todos os sons todos os momentos e aí quando a gente quer acessar alguma coisa né aí a gente acessa o que? a gente acessa acessa a lembrança então é aí que vem as lembranças e às vezes a gente acessa lembranças negativas a gente acessa lembranças positivas e as lembranças negativas a gente a memória negativa é o que mais adoece a gente né porque a gente acaba acessando e alimentando isso e daí vem o que? os pensamentos negativos né vem a o enfraquecimento do nosso campo energético e é nesse ponto que eu trabalho fortalecendo a nossa memória o nosso campo áurico através dos florais alquímicos pra que a gente não se enfraqueça né então por exemplo gente quando a gente tem uma sensação né que aí o o cérebro processa essa informação através dos neurônios nesse instante gera essa vibração né que é aquela sinapse que é a pisca né acende e apaga e aí essa sinapse ela percorre toda a nossa coluna a nossa medula óssea né e aí é jogada na nossa aura através desses canais que são chamados de centros de força ou chakras então gente olha só a gente aqui a gente tá trabalhando o que? a medicina energética a gente tem que entender como funciona o nosso campo áurico pra gente tratar isso né e aí é nesse momento que se somatiza também os traumas intrauterinos então no momento que nós somos formados é pra alquimia a gestação o processo gestacional gente é um outro conceito que precisa ficar claro também o processo gestacional começa três meses antes da concepção tá então três meses antes da concepção já existe uma conexão já existe uma uma formação desse campo vibracional então por isso tem muitas mães que sonham com bebê tem muitas mães que sonham com criança antes de de confirmar a gravidez não é mesmo? então tem muitas mães que já sonham já pressente já já sente que alguma coisa tá mudando dentro dela por quê? porque existe a essa gestação que é a gestação do campo energético ou do campo espiritual que são três meses antes da concepção no momento da concepção nós já estamos sintonizados né com o campo a memória da mãe com a aura da mãe nós passamos três meses o espírito passa três meses se conectando a aura materna ou seja já passa três meses antes absorvendo as vibrações absorvendo esses sentimentos essas sensações que estão impregnados na memória da mãe na aura da mãe e no momento da concepção aí sim que começa a nossa o nosso processo na matéria né então gente quando o feto já está em formação no útero da mãe tudo que acontece com a mãe tudo que a mãe sente positivo negativo tristeza raiva frustrações medos nós já vamos absorvendo no nosso campo na nossa memória né tudo que a mãe sente a gente absorve tá e o que que acontece se a mãe tenta ou a mãe não quer aquela criança ou a mãe tem medo de ter a criança ou a mãe pensa num momento de abortar tudo isso gente vai ficando na memória na nossa memória áurica então por mais que a gente não tenha consciência depois que a gente nasce quando a gente cresce essa informação ficou armazenada no nosso inconsciente tá aquele sentimento que a mãe teve de querer não ter a criança ou o medo de ter a criança e se houve alguma tentativa por exemplo de aborto o que que isso vai gerar vai ficar armazenado ali na memória no inconsciente e pode ser que daqui alguns anos quando a pessoa tiver sei lá 14 anos ela tem uma certa timidez vocal ou tem um problema de relacionamento com as pessoas é algo que tá guardado no inconsciente que a gente não sabe de onde vem mas que está ali então os traumas intrauterinos tudo que a gente absorve desde a gestação eles ficam armazenados e eles podem causar desdobramentos no nosso comportamento nas nossas relações no nosso dia a dia às vezes a criança nasce e começa a ter uma uma antipatia com o pai por exemplo ou uma antipatia com a mãe começa a ter problemas de relacionamento com o irmão ou com a mãe isso podem ser memórias gente que foram armazenadas durante a gestação esses são exemplos de traumas intrauterinos tá bom e existem formas de tratar isso então eu trabalho com protocolos específicos de florais alquímicos florais especificamente preparados para esse tipo de trabalho dentro do inconsciente tá então esse especificamente é um tratamento que dura seis meses para a gente conseguir limpar todos os traumas que foram armazenados e dependendo do tipo de memória ele acaba sendo armazenado num ponto específico do corpo tá a gente vai falar um pouquinho mais no próximo bloco mas assim existem traumas que acaba sendo armazenado dentro do nosso do nosso sistema ósseo e aí às vezes a criança quebra um osso e a gente não sabe por que né cai quebra a perna isso está relacionado às nossas memórias aos nossos traumas intrauterinos tá bom então vamos falar um pouquinho mais no próximo bloco até daqui a pouquinho tchau tchau rádio transcendental aqui um outro mundo é possível se a gente quiser a mais holística das rádios a rádio transcendental leva ao ar toda quarta às 21 horas programa momento luz produção e apresentação Priscila Dietz terapeuta holística e alquimista floral apoio empório grãos da terra restaurante saudável produtos naturais e espaço terapêutico telefone 11 38 92 3197 agora você também pode ouvir a rádio transcendental por qualquer dispositivo móvel clique no ícone do play store ou da app store de seu celular e procure pelo aplicativo rádio transcendental instale e ouça transcendental em qualquer lugar fique informado sobre a programação participe de sorteios e promoções transcendental a rádio que vai onde você está a rádio transcendental continua apresentando programa momento luz produção e apresentação Priscila Dietz terapeuta holística e alquimista floral apoio empório grãos da terra restaurante saudável produtos naturais e espaço terapêutico telefone 11 38 92 3197 Olá pessoal então estamos de volta no nosso programa momento luz aqui o 16º programa eu sou a Priscila Dietz terapeuta alquimista especializada em outras técnicas holísticas terapêuticas da medicina complementar medicina integrativa tá bom e hoje a gente está falando de traumas intrauterinos né então como eu falei como eu estava falando no primeiro bloco durante 12 meses né a gente tem uma gestação física tá só que antes antes da gente ter a concepção de fato nós temos 3 meses desculpa durante 9 meses nós temos a gestação física mas 3 meses antes nós temos uma gestação é vibracional digamos assim uma gestação no plano espiritual então para alquimia são 12 meses de gestação não 9 nós temos 9 física e 12 vibracional o que que é isso? esses 3 meses antes é o momento que que a energia da criança está se conectando a aura da mãe gente então por isso que tem mães que sonham com bebês sonham com crianças antes de ficar grávida então assim é o momento de preparação para o nosso campo vibracional penetrar na matéria digamos assim né então tudo que a mãe vive durante esses 12 meses né a mulher continua vivendo sentindo no seu cotidiano é seja é repleto pode ser repleto com medos com inseguranças com experiências negativas tudo que a mãe vive isso vai sendo armazenado na memória na nossa memória é do nosso inconsciente né na nossa memória áurica então essas impressões não podem ser bloqueadas é o que que acontece a placenta ela serve para proteger porém tudo que a mãe sente a placenta não bloqueia né pois ela vai se propagando na forma de ondas eletromagnéticas todos os sentimentos acabam sendo armazenado armazenados por essas ondas em nosso inconsciente né a placenta tem essa essa função realmente de proteger o embrião contra possíveis invasões de vírus toxinas é algumas é algumas questões relacionadas ao organismo da mãe né presente na circulação sanguínea da mãe porém a placenta ela não consegue proteger das emoções dos pensamentos da mãe pensamentos positivos pensamentos negativos então à medida que essas ondas vão atingindo aquele embrião que está se formando vai sendo armazenado já vai compondo a memória daquele embrião tá ok gente então o que que acontece quando é uma memória negativa da mãe ou um sentimento negativo na alquimia a gente fala que ele vai formando pequenos cristais de carbono esses cristais de carbono eles são encapsulados no interior do osso tá e aí a gente vai originando o que na terapia alquímica a gente chama de traumas intrauterinos então o que que são os traumas intrauterinos são as informações negativas que tiveram um grande impacto na mãe por exemplo a mãe sentiu um grande impacto por exemplo uma vontade de abortar ou um trauma ou uma discussão algo que a mãe sentiu que vai sendo armazenado na memória da criança mesmo antes do nascimento tá os traumas eles nascem na mãe e vão em direção ao filho então assim tudo que a mãe sente gente passa pro filho esses já começam a se formar os traumas intrauterinos tá tudo que é fruto é do equilíbrio emocional do equilíbrio sentimental do instinto da mulher a criança vai absorvendo por isso que a gente escuta tanto pra gente ter uma gestação equilibrada pra gente ter uma gravidez tranquila pra mãe ficar sempre tranquila durante a gestação pra que? pra ela transmitir os melhores sentimentos pra criança gente então não é só transmitir a melhor alimentação a melhor o melhor estado de saúde a gente tem que começar a observar quando a gente trabalha com a saúde energética a gente também tem que transmitir a melhor energia pra criança então quanto mais bem está a gestante sentir quanto mais equilíbrio quanto mais saúde mental mais ela vai transmitir isso pra criança por isso que eu trato muitas gestantes eu trato algumas gestantes com florais alquímicos durante a gestação pra ela se manter no estado emocional equilibrado sem acumular tristeza melancolia preocupação com esse momento do pós-parto ou durante a gestação também é um tratamento gente preventivo então se a gestante já vai fazendo um acompanhamento terapêutico antes do parto ela já vai pra esse momento do parto já bem mais equilibrada já vai passando essa tranquilidade pra criança então eu atendo muitas gestantes que procuram já pra se preparar pra não ter uma gravidez com ansiedade com medo algum tipo de frustração algum tipo de desentendimento em casa ou qualquer coisa que ela tá vivendo ela já vai suavizando esses sentimentos através da terapia alquímica com os florais pra ela passar os melhores sentimentos pra criança pra criança já nascer de uma forma mais tranquila procurar ter um sono mais tranquilo tudo de tranquilidade e equilíbrio emocional gente que a mãe transmite que a mãe sente ela tá transmitido pra criança então quanto mais segurança a mãe tiver mais segurança a criança sente quanto mais tranquilidade a mãe tiver mais a criança sente e assim a tendência da criança ter um sono mais tranquilo é melhor ser uma criança mais tranquila também tem mais chances então a gente tem que ampliar a nossa visão quando a gente fala da medicina integrativa a gente amplia não olha só pro físico a gente olha pra um todo então olha só que importante isso nós somos as primeiras gerações que estamos observando a gestação como algo muito maior do que só cuidar da nutrição vitamínica a gente tem que cuidar da nutrição emocional pro feto pro bebê que tá se formando então isso é muito importante eu trabalho muito essa conscientização da nutrição emocional que é tão importante quanto a nutrição física das vitaminas necessárias pra formação do bebê existe também uma nutrição sentimental que a mãe precisa transmitir e olha pra mãe transmitir isso ela tem que estar muito bem ela tem que estar muito bem fisicamente tem que estar com a saúde boa e também com o seu campo emocional muito bom pra transmitir isso pra criança tá bom o que mais o que acontece essas ondas de sentimentos que se transformam em cristais carbônicos ao longo da vida depois que a gente nasce isso pode ir se diluindo então assim às vezes essa diluição pode acontecer em algumas questões um pouco mais traumáticas digamos assim como esses cristais esses traumas geralmente ficam armazenados nos ossos até o nascimento eles acabam sendo eliminados pelo bebê ou pela criança nas primeiras etapas do crescimento de 0 a 7 anos por exemplo então às vezes por isso que acontece criança que tem alguma fissura óssea ou às vezes tem uma tendência a quebrar mais os ossos o que que é isso gente não é do nada não é azar da criança é porque ela acumulou uma série de sentimentos e emoções negativas durante a gestação que aí ela começou a liberar isso depois que nasceu através de às vezes a criança que cai muito que torce muito o pé então ó tem casos que quando tem um excesso de traumas eles podem ainda vazar no período da gestação tá então principalmente durante a formação mesmo nos primeiros meses de gravidez então assim tem alguns exemplos por exemplo lábio leporino né que às vezes a formação do lábio não é completa né e assim uma série de outros exemplos que a gente consegue detectar até durante o processo da ultrassom né os exames de ultrassom o pré-natal a gente começa a observar uma série de que pode acontecer uma má formação né uma má formação cromossômica ou uma má formação algumas síndromes que acabam surgindo né e a gente vê algum que isso não é do nada entendeu gente essa é a mensagem assim tudo tem um propósito na alquimia a gente entende que tudo tem um propósito não vem assim ah porque a criança teve azar então assim muitas crianças elas nascem com a má formação nos ossos da cabeça por exemplo né como eu falei na região dos lábios o lábio leporino então isso para alquimia é um forte indício de uma gestação conturbada então olha só então por isso que eu tenho eu tenho mães que me procuram nos primeiros meses de gestação ou até gente quando está tentando engravidar para fazer um tratamento terapêutico com florais alquímicos e astrológicos para já ir tratando eu tenho uma série de casos que as pessoas tentam engravidar e através dos florais com a ajuda de florais e outras técnicas conseguem engravidar então assim os cristais eles estão encapsulados no momento que a gente faz a memória da mãe né quando a memória da mãe ela começa a vibrar negativamente vai formando esses cristais dentro da criança tá bom gente então por exemplo uma coisa importante também para a gente observar não é só a mãe né porque nós somos formados do DNA da mãe e do DNA do pai então assim gente sentimentos do pai conversas que a mãe tem com o pai se a mãe sente uma sensação de muito medo medo é uma sensação que gera muito trauma intrauterino medo em qualquer situação medo de ser mãe medo de dar errado o parto todo esse medo acaba sendo absorvido no inconsciente né através dos traumas intrauterinos tá então o que acontece com o pai também vai interferir na saúde da criança sentimentos do pai às vezes os pais também sentem muita insegurança muito medo diálogos que acontecem vocês já ouviram recomendações de ouvir músicas calmas né pra gestante escutar música calma uma música mais tranquila porque isso transmite pro bebê então se uma música transmite um bem estar pro bebê gente imagina o pensamento da mãe o pensamento do pai né imagina o sentimento né que a gente vai sentindo por que não a gente não observa os sentimentos né os nossos sentimentos são tão importantes a gente acaba esquecendo então o sentimento o nosso comportamento o nosso campo emocional o nosso campo mental tudo isso que vibra dentro do nosso ser tanto da mãe quanto do pai vai passando isso pra criança então dependendo da quantidade e da gravidade desses traumas é esses traumas eles vão alguns são liberados nos primeiros anos de 0 a 7 anos se for liberado é melhor mas se não for liberado alguns desses traumas eles ficam aprisionados nos ossos né eles vão ou vão sendo diluídos através da corrente sanguínea e isso vai se prolongando até a fase adulta tá gente vai agredindo o corpo uma série de sintomas pode acabar acontecendo que a pessoa nem sabe de onde está vindo mas está vindo dessa memória intrauterina tá então por exemplo fibromialgia é um sintoma que está acontecendo muito né então às vezes é algo que foi armazenado lá na gestação e que está se manifestando agora muitos anos depois né comprometendo todo o sistema de defesa né na hora que essa cápsula dessa memória desse cristal carbônico ela se rompe aí que começam os processos de somatização aí começa a manifestar realmente a doença né comprometendo a gente pode ter casos que comprometem o sistema a medula óssea compromete o sistema de defesa causa por exemplo anemia né uma fraqueza ou até mesmo a leucemia gente né casos mais graves a gente observa que a criança desenvolveu uma leucemia ou o adulto desenvolveu uma leucemia que é uma coisa que está lá na raiz da memória né então assim os traumas intrauterinos ele está muito relacionado ao nosso sistema de defesa tá ao nosso ao nosso toda a nossa formação da imunidade então por exemplo doenças autoimunes né às vezes são memórias lá intrauterinas que acabou criando uma doença autoimune então os ossos gente sempre são um invólucro preferido pra armazenar esses traumas né por eles por eles serem leves enfim então é um local onde armazena então por exemplo anos depois a pessoa acaba desenvolvendo uma tendinite uma fibromialgia uma osteoporose enfim tem uma série de sintomas então no primeiro plano os cristais carbônicos vão atingindo o nosso sistema ósseo depois vai pra corrente sanguínea então assim tem uma coisa na alquimia que a gente também trabalha bastante que são os setênios né então quando eu faço o atendimento terapêutico eu faço uma anamnese bem profunda e eu vou fazendo análise dos setênios de 0 a 7 anos né eu pergunto se já quebrou algum membro se já se machucou se teve se tinha facilidade com problemas né de traumas de quedas então isso já é um sinal de como a pessoa somatiza as questões né 0 a 7 anos 7 a 14 14 a 21 21 a 28 e assim a gente vai mapeando cada setênio tá um outro um outro exemplo de somatização de trauma gente uma forma que o trauma se manifesta é esses cristais eles se calcificar no sangue né então por exemplo eles se formam através de uma pedra na vesícula pedras nos rins eles podem se diluir né diluir e ser eliminado expelido como também pode ficar ali né somatizando crescendo e criando várias pedras ao longo da vida e a pessoa eu atendo pessoas que falam nossa mas eu tenho alimentação equilibrada eu não sei porque que eu crio tantas pedras no rim por exemplo e é dessa memória desses traumas intrauterinos um dos um dos traumas intrauterinos gente assim mais impactante que mais gera sequelas digamos assim na nossa memória na nossa na nossa personalidade é justamente o trauma da rejeição da gravidez né quando a mãe tenta o aborto quando a mãe quer abortar quando a mãe não quer a criança e mesmo mesmo não tentando o aborto a mãe não quer a criança a mãe rejeita essa criança no pós-parto enfim todos esses cristais eles vão eles sempre vão estar ali no nosso inconsciente trazendo uma sensação de abandono então por isso que às vezes a gente está na fase adulta e a gente tem uma sensação de solidão sensação de abandono ou às vezes a gente desenvolve uma personalidade muito rígida muito seca né algumas pessoas tem tendência a manter esses traumas encapsulados não tem consciência disso e aí tem problemas de relacionamento muita secura no relacionamento muita rigidez às vezes tem traumas muito graves que a criança desenvolve até uma doença terminal na própria infância né então na própria infância a criança já manifesta aquilo e a gente tem vários casos né gente de crianças que morrem antes dos sete anos então precisa de uma investigação maior para entender tudo isso no campo vibracional né no campo energético o papel do pai gente na geração dos traumas também tem que ser observado né porque se o pai está contribuindo para o ambiente saudável para a mulher ele está contribuindo positivamente agora se ele está criando problemas se ele está sendo ausente ou está sendo violento ou está rejeitando a gravidez por exemplo ele pode perturbar a mãe né perturbar a mulher de tal forma que ele produza né ou ele incentive a geração de traumas intrauterinos durante a gestação então como a gente falou antes na terapia alquímica a gente tem um protocolo de atendimento que além do protocolo dos traumas intrauterinos que a gente vai limpando trauma a trauma né através dos centros de força é a gente vai limpando especificamente porque para cada centro de força tem um padrão diferente vibratório né gente então por exemplo chacra básico é um padrão né chacra esplênico chacra umbilical cardíaco mental frontal coronário enfim para cada chacra a gente tem um padrão vibracional diferente e aí a gente vai fazendo a limpeza específica durante a terapia alquímica com os florais específicos e também limpeza das memórias de pai de mãe né para a gente se libertar dessas amarras se libertar desse passado que às vezes é um passado que a gente nem tem consciência mas ele está aí no nosso inconsciente atrapalhando o nosso dia a dia atrapalhando o nosso trabalho atrapalhando os nossos relacionamentos mesmo que você não tenha tido contato com seu pai e sua mãe mesmo que você nunca tenha tido algum contato realmente sua mãe pode ter falecido no momento do nascimento mães que morrem de parto isso é uma memória que está ali armazenada que precisa de tratamento tá ok bom então o assunto dos traumas intrauterinos é muito longo a gente tem muito assunto para falar quem quiser saber mais deixe o meu contato que é Priscila Ditz nas redes sociais tem o meu instagram tem o meu facebook tem o meu celular o meu whatsapp que é o 11979699214 eu atendo no Brasil inteiro atendo em outros países o atendimento é online ou presencial em São Paulo tá e bom vamos para o nosso momento nossa mensagem luz do dia né para a gente encerrar o nosso programa então eu sempre trago uma mensagem aqui para a gente fazer uma reflexão né um momento de ouvir uma mensagem então se você puder fechar os seus olhos se concentrar e escute com os olhos do coração tua mensagem de hoje diz assim não desanime aprenda a começar e a recomeçar não se deixe arrastar pela indiferença se caiu levante-se e recomece se errou erga-se e recomece se não consegue dominar-se firme sua vontade e recomece não desanime jamais talvez chegue ao fim da luta cheio de cicatrizes mas estas se transformarão em luzes diante do pai todo compassivo então gente um beijo grande no coração quem quiser saber mais tem o nosso site aqui do espaço terapêutico que eu atendo também que é emporiogrãosdaterra.com.br eu atendo com outras outras terapias também eu tenho realinhamento energético que eu associo aromaterapia alquímica para reequilíbrio do nosso centro de força uma reposição energética para tirar estresse ansiedade para equilibrar o estresse ansiedade além da terapia alquímica com os forais com o mapa natal enfim eu tenho outros atendimentos também quem tiver dúvida estou à disposição tá bom muito obrigado mais uma vez gratidão luz muita paz até o próximo o próximo programa e eu desejo as melhores vibrações de amor e de paz para todos vocês todos seus familiares um beijo grande e até o próximo programa tchau tchau a rádio transcendental acaba de levar ao ar programa momento luz produção e apresentação Priscila Dias Terapeuta Holística e Alquimista Floral Apoio Empório Grãos da Terra Restaurante Saudável Produtos Naturais e Espaço Terapêutico Telefone 11 38 92 3197 E aí Terapeuta Holística e Espaço Terapêutico e Espaço Terapêutico e Espaço Terapêutico e Espaço Terapêutico